Nós já estamos de volta com o programa da Comunidade, 12 horas e 19 minutos. Olha só, gente, vamos de Economiza Manaus? No Economiza Manaus, você sabe que quem representa é a minha amiga Thaís Magalhães, que já está aqui nos nossos estúdios. Tata, qual é o recado de hoje? É isso mesmo, Bruno. No Economiza Manaus, em todos os lugares tem uma oferta para você. Inclusive, para o Dia das Crianças, também tem desconto. No dia 12 de outubro, acontece a primeira edição da Maratona Kids no Estúdio 5. Além da corrida, terá várias brincadeiras, roda de capoeira, teatro e ainda campeonato de Jiu-Jitsu Kids. As inscrições estão abertas. E no site do Economiza Manaus, o preço cai de R$ 50,00 para R$ 45,00. O Vander é o coordenador técnico dessa maratona e vai contar para a gente como funciona, né, Vander? Exatamente, boa tarde a todos. Realmente vai ser um grande evento. Vamos tirar a criançada aí da frente dos computadores, do tablet, do celular e vamos levar para a Maratona Kids no dia 12 de outubro no Estúdio 5. Vai ser uma maravilha, vai ser um grande evento. E, Vander, são todas as cidades que podem participar? As categorias vão de um ano de idade até 15 anos. Tá certo. Então, no Economiza Manaus você consegue com desconto até dia 12 de outubro nessa Maratona Kids. E aí, Thaís, muito obrigado. Olha, vale a pena, né, Economiza Manaus? Você sabe aí que é... Explica para quem está em casa rapidinho o que é o Economiza Manaus, tá? Pois é, diferente do site de compra coletiva, o Economiza Manaus são descontos de verdade. Não precisa de um certo número de pessoas para participar do desconto. É só você ter o jornal em tempo ou o jornal agora, recortar o cupom, baixar nosso aplicativo, printar a tela ou baixar do nosso site, economizamanaus.com.br. E é só lá no estabelecimento entregar o cupom. Tá certo. Então, muito obrigado aí, ó. Todos os dias você sabe que o Economiza Manaus está presente aqui, né, no nosso programa da comunidade. E você, claro, tem aí que garantir o seu cupom, né? E olha só, a gente vai continuar aqui com o programa da comunidade. A assistente administrativa de 35 anos foi presa, suspeita de fazer parte de uma quadrilha que desviou 6 milhões de reais de um hospital particular da capital. 6, 6 milhões de reais. Ela e mais 3 pessoas estavam participando aí dessa bandidagem. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva. Aqui na tela, Juscelio. Pois é, a Silvia Borges Nogueira foi apresentada hoje de manhã pela Polícia Civil. Agora, na frente do banner, ela está com vergonha. Mas, de acordo com a Polícia Civil, ela faz parte de uma organização criminosa que desviou pelo menos 6 milhões de reais de um hospital particular aqui da capital. Desviou dinheiro da área da saúde. Tá certo que as pessoas pagavam pelo serviço e esse dinheiro era desviado. A Silvia foi presa depois de 3 meses de investigação de policiais civis do 12º DIP e também da seccional Centro-Sul. Eu estou com o delegado Rafael Guevara, que é titulado 12º DIP. Delegado, a Silvia, ela era uma das mulheres que participava dessa organização criminosa. Inclusive, ela é assistente administrativa. Isso, a Silvia trabalhava na central da Unimed no setor de recebimento de boletos. E, conforme a notícia que nos foi trazida, ela recebia pagamentos de boletos em dinheiro e lançava no sistema como pagamento com cartão de débito. Por causa disso, foi descoberto que ela teria recebido quase 30 mil reais e teria se apropriado desses valores. Por causa disso, ela foi demitida por justa causa. E, no processo de demissão dela, ela afirmou na entrevista que havia pessoas fortes no setor financeiro que faziam coisas erradas. Então, a administração da cooperativa médica determinou a instalação de uma sindicância. E uma auditoria foi feita. Dessa forma, descobriram as irregularidades maiores no setor financeiro. E essas irregularidades, essas pessoas maiores envolvidas no esquema, são esses aqui. Olha só. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar aqui. O líder da quadrilha, dessa organização criminosa, era, inclusive, o chefe do setor financeiro deste hospital particular. É este homem, Flávio Lavareda Leão. Ele, que é apontado pela polícia, era o gerente financeiro do hospital e ele também apontado como líder. Além dele, a polícia civil aponta também essa mulher, a Marineide do Vale Maia. Também como funcionária, trabalhava no setor financeiro do hospital e é envolvida também com o grupo, além do analista financeiro Diego da Silva Martins. Só que eles tinham também a colaboração desses outros aqui. O Alexandro, Holanda do Nascimento. Ainda tem o Renildo da Silva Cruz e a Rita de Cássia Bentes. Todas essas pessoas estão sendo procuradas pela polícia civil do Amazonas. Quem tiver alguma informação, inclusive, pode entrar em contato por esses números de telefones que aparecem aí na tela neste momento. Agora, delegado, a polícia descobriu que a organização desviou 6 milhões de reais, inclusive o líder da quadrilha era o próprio gerente financeiro do hospital. Exatamente. Eram pessoas que tinham uma relação de confiança, já que eram responsáveis pelo lançamento do sistema, de supostos fornecedores que tinham valores a receber. Então, de certa forma, eles tinham uma relação de confiança com a diretoria, que conferia os dados que esses funcionários já tinham lançado e conferido previamente e autorizava os pagamentos. Foi verificado também uma evolução patrimonial totalmente incompatível com a renda deles, com seus respectivos salários, em uma questão aí de um ano, um ano e pouco. Então, pessoas que se mudaram dos imóveis onde moravam para um outro imóvel de um padrão bem superior, uma que praticamente construiu uma casa nova no mesmo endereço onde ela já morava, com piscina, churrasqueira, edícula, coisa que o salário dela não comportava. Então, a gente verifica que eles fizeram também a questão da lavagem de dinheiro, utilizando os proventos do crime para se reverter em proveito deles. Só o Flávio Lavareda, por exemplo, o líder do grupo, segundo a polícia, ele saiu de um kitnet e comprou um hotel de luxo na Ponta Negra, um apartamento, melhor dizendo, de luxo na Ponta Negra, uma área nobre aqui da capital. O delegado agora, com relação à Sílvia, que foi a primeira a ser presa, com certeza a polícia vai capturar o restante da quadrilha, ela vai responder por quais crimes? Bom, a Sílvia responde por furto qualificado, mediante fraude e com abuso de confiança. Também todos esses envolvidos vão responder por organização criminosa. E esses que reverteram o proveito do crime e estão ocultando de diversas formas, também podem responder por lavagem de dinheiro. Muito obrigado ao delegado Rafael Guevara. Então é isso, segue aqui a foto dos suspeitos novamente. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, além desses telefones, tem 181, que é o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Obrigada. Agora, Mariana, 6 milhões de reais o cara comprou um apartamento em um hotel de luxo na Ponta Negra. Agora é uma quadrilha, né, Mariana? Sim. Uma quadrilha, ó, a gente viu lá a bonita lá sendo presa, né, apresentada aí pela polícia, com vergonhinha, escondendo o rostinho, né. Mais três também foram presos. Agora, Juscelio, não sei o que é que o Juscelio tá botando a gente aqui no ar, tem que botar a cara deles aí, ó, na tela, Juscelio. Põe aí. Bota a cara deles na tela, porque isso foi armado minuciosamente. Isso não foi feito de uma hora pra outra, não, viu? Tá com vergonha, tá escondendo o rosto, mas roubou 6 milhões de reais, né, quem tiver aí informações sobre os procurados pode procurar a polícia, né, não precisa se identificar, porque realmente... E o cara abusa, né, Bruno? Tem um emprego bom, é assistente lá do hospital e ainda armar tudo isso, tramar tudo isso. Hoje em dia o emprego tá tão difícil e você abusar da sorte desse jeito, tá aí a cara dos procurados. Aí o Flávio Lavareda, né, o filho... A gente vê, né, Mariana, porque ele era o líder, né, da equipe toda, da equipe toda. Aí a gente vê, 6 milhões de reais, aí eles dividiram entre eles, né, que deu uma grana boa, que deu uma grana boa. Aí o cara compra apartamento no hotel de luxo, a outra fica se posando bonita na foto. Aí é que a gente se pergunta, né, que você sempre tá falando também aqui, né, Mari? Dinheiro fácil. O trabalhador rala o dia inteiro, um mês, 30 dias pra ganhar... não ganha nem mil reais, né, Bruna? E aí vai lá e rouba 6 milhões de reais. Eu fico impressionado de verdade com essa situação, sabe por quê? Porque é um dinheiro grande e é de uma unidade hospitalar com nome no Brasil inteiro. A gente termina o programa da comunidade com essa notícia, mais informações você vai ter às 6h20 da noite no Jornal em Tempo com a Marcela Rosa. Matéria completa no Jornal em Tempo. É isso, mas é um prazer estar aqui contigo hoje. Ah, eu também, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, um beijo pra você. Lembrando que você pode ligar pra gente e em seguida vem ele, Henrique Oliveira, com o seu Boa Tarde. Obrigado.